Das várias sugestões que foram dadas, algumas poderão ser aceitas e levadas para 2018, incrementando assim a ideia original. Pelo momento que o Brasil vive, em termos éticos e morais, este ano vimos essa necessidade de falar sobre a ética com as crianças e os adolescentes, mas nesse ano faltou tempo, tivemos alguns percalços durante a organização desse evento e acabou não dando, por exemplo, para organizar uma palestra para que pessoas com reputação ilibada, pessoas de caráter da nossa sociedade pudessem vir às escolas e dar uma palestra para essas crianças abordando os temas. O caso da solidariedade, a gente fez a solicitação junto aos colégios, junto às famílias, que doassem alimentos e vamos entregar as doações à regeneração. A doação de alimentos, a doação de roupas, calçados, não foi um tremendo, não atingiu aquilo que a gente esperava. Mas para uma primeira campanha organizada nesta magnitude e com os colégios, não ficou de todo ruim. O pessoal da regeneração, a gente fez um pedido ao governador de Goiás, fez um pedido ao OVG para ajudar. Eles já são inscritos, já tem cadastro na OVG e por isso a OVG já faz um repasso para eles durante o ano. Isso foi a explicação que deram para a gente, mas em termos da sociedade, em termos da comunidade, também houve alguma arrecadação que será entregue ao pessoal da regeneração.